Salve galerinha do YouTube, vamos continuar agora o nosso código do Car Race 3D, é um pseudo 3D. Eu estava olhando os vídeos da nossa live e eu vi que eu já tinha feito esse script, né? Mas vamos continuar aqui, é um pouco mais detalhado. Bom, aqui eu vou gerar a variável pós para dar posição para o nosso cenário se movimentar. Começando aqui com 0, de tipo inteiro. Dessa vez a gente vai estar utilizando a nossa função de controle, a gente vai estar movimentando o nosso cenário. Quando eu pressionar para cima, pós vai estar ganhando 200, que é o tamanho de cada segmento da nossa pista. Quando eu pressionar para baixo, ele vai estar perdendo, ou seja, ela vai se movimentar, né? De segmento em segmento. No laço while, eu vou estar registrando o início da nossa pista, né? O StarPos, que vai ser igual a posição dividido pelo tamanho do segmento. Aqui na hora de desenhar, nós vamos iniciar pelo StarPos. E ele vai estar calculando enquanto o N for menor que a posição inicial, mais 300. A projeção aqui vai ser a posição. É o X, o Y e o Z, né? Esse daqui é o Z. E vamos fazer um teste. Joia, joia. Já está aí o nosso cenário se movimentando. Bacana, né? Isso porque a gente preparou tudo antes. Eu vou deixar a velocidade um pouco mais rápida. Colocar aqui com 30. E vou iniciar aqui um Player. Para a gente poder movimentar a posição X. Player X. Ok? A gente volta lá na função dos controles. E dessa vez, quando eu pressionar para a esquerda, o nosso Player X vai estar perdendo 200. Quando eu pôr para a direita, ele vai estar ganhando. Ok? Então, vai se movimentar para a esquerda e para a direita também. Bom, eu tenho que adicionar aqui na posição X da nossa projeção. E vamos fazer um teste. Belezinha. Joia, joia. Se movimentando para a esquerda. Se movimentando para a direita. Sem perder a perspectiva, né? Joia, joia. Bom, agora a gente vai fazer a nossa pista curvar. Então, eu vou criar esse atributo aqui no Line, né? Vai ser a curva. Vou inicializar ela com 0. E aqui dentro da criação das nossas linhas, vou fazer o seguinte. Quando a linha chegar no número 300 e até ela chegar em 700, essa linha vai começar a curvar. Beleza? É aqui que a gente faz isso. É como se fosse um banco de dados das nossas linhas, né? Então, a gente decide quais linhas que vão se mexer e quais que vão ficar retas. Então, Line.curve igual a 0.5. É o tanto que ela vai estar se curvando, né? Aqui no nosso laço principal, a gente vai estar criando duas variáveis. Que vai ser a posição X e o ΔX para essa curva. Dentro do laço for, X vai estar ganhando ΔX. E ΔX vai estar ganhando o L.curve. Beleza? Dentro da projeção X, eu vou estar tirando o X. Beleza? Vamos testar para ver. Quando chegar no número 300, a linha vai começar a se curvar. Belezinha? A nossa pista já está fazendo curva. Curva para a direita. Bacana. Voltou ao normal. A pista assim, a linha. Ok? Passou dos 700 lá, né? Bom, agora a gente vai pegar a câmera H. Para a gente poder estar visualizando de cima para baixo. Então, a câmera H vai começar com 1500, que é o valor que já estava mesmo, fixo. E a gente vai estar adicionando a posição da nossa linha no vetor, né? Posição Y. Ok? Aqui embaixo eu vou estar substituindo pelo CAMH. E dentro do nosso vetor, a gente vai estar criando essas posições que vão ser visualizadas de cima para baixo com a nossa câmera. Eu vou começar aqui com 750 e daí para frente a linha vai estar recebendo o seno da posição I, né? A posição que a gente está, dividido por 30. Tudo isso a gente vai multiplicar por 1500. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre seno e cosseno. Na verdade, eu tive que estudar um pouco isso. Conforme eu vou aprendendo as coisas, eu vou passando aqui para a gente. Beleza? Embaixo do continue, a posição máxima, né? O max Y vai estar recebendo o L.Y. E aí a gente vai fazer um teste. Vamos testar agora para ver. Assim, aqui vai dar um erro. Na verdade, eu não entendi bem o sentido. Só que o problema todo está em que eu coloquei 30 e é 30.0. Ou seja, é um número flutuante. É um número tipo float, né? Para divisão pelo I. Mas eu não entendi bem por que ele não aceitou zero. Se eu coloquei aqui ponto zero, que é o do original, e agora vai funcionar. É bom, pessoal, tomar cuidado, né? Joia, joia. Já estou vendo a pista se movimentando. Muito legal esse efeito, né? Joia, joia. Bom, aqui eu vou estar colocando... Dois while. E o primeiro vai ser, enquanto a posição for menor que o número máximo vezes o tamanho do segmento, né? Vezes o segmento L. Essa posição vai estar perdendo o segmento L. Ou seja, ela vai se manter naquela posição ali. Vou fazer o mesmo. Para o contrário, né? Se caso ele for menor que zero, então ele vai estar ganhando o máximo vezes o segmento L. Aqui na projeção, vou estar colocando uma fórmula, né? Que é... Ele vai perguntar o N minúsculo ali, que é o índice do nosso laço for. Se ele for maior que o número máximo ali de linhas, se for verdade, a posição vai estar perdendo o número máximo vezes o nosso segmento. Caso não, ela vai ser simplesmente zero. Beleza? Para a gente poder limitar aí. Vamos fazer um teste para a gente ver. E olha, jóia. Agora a gente pode estar se movimentando para frente e para trás, né? Esqueci de testar isso. Tanto quanto a câmera for subindo ou descendo, o efeito vai ser o mesmo. Bacaninha. Essa é uma das partes mais complicadas aí. Bom, eu não consegui fazer a parte que a gente coloca os gráficos, né? As árvores e tudo. Mas eu vou dar mais uma estudadinha. Assim que eu conseguir, eu faço um videozinho para o pessoal estar vendo, ok? Porque as funções do Alegro e do SFML são muito diferentes. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu! E aí 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 Eu sou a voz da Night Industry 2000 microprocessor. Transcrição e Legendas Pedro Negri